As festas de final de ano chegando, o Comercial Goiás no bairro 2 de Abril está preparado para receber você com uma adega super recheada, com bebidas nacionais importadas e bebidas quentes. Enfim, linha de perfumaria e adega tudo junto aqui no Comercial Goiás. Tem também açougue e feirinha e preços baixos é o que não falta para a sua dispensa. Detergente P1,49, amaciante Downy dona de casa apenas R$ 5,99, Cerveja Escol Palito, tá bom? R$ 29,99 Refrigerante Skin de 2 litros, só R$ 2,99 O carvão vegetal saco de 4 quilos no Comercial Goiás no bairro 2 de Abril por apenas R$ 4,99 Sabão em pó homo, 500 gramas, R$ 4,99 E a maionese da ajuda apenas R$ 0,99 Entrega em toda a cidade e também na zona rural e um excelente atendimento. É com a equipe do Comercial Goiás no bairro 2 de Abril na rua Bílio Freire Conhecida como Rua da Feira te aguardando com muitas outras promoções.